Cara, aquelas tensões que você disse cada uma quer dizer uma coisa diferente? Como é que é isso? Elas podem estar associadas com fases da vida diferentes então bloqueios que acontecem em fases da vida diferentes, então por exemplo traumas relacionados a esse cinturão ocular ou oral, assim, ocular muitas vezes pessoas que tem tendência de tremores nos olhos, ou às vezes usam óculos também, ou oral também que tem a ver com mandíbula travada, roer, ranger os dentes o bruxismo durante a noite tem a ver com traumas bem do início da infância mesmo de relacionar com a mãe, de olhar para os pais e ver expressões faciais, e aquilo ali gerar um tipo de bloqueio nessas crianças também natural, todo ser humano passa por isso, todos nós temos, e por isso até que o Reich, ele trazia esse trabalho de dissolução das coraças, começando pelo segmento ocular então, a gente tem sete no corpo a primeira que tem que ser dissolvida é o ocular então, tem muitos exercícios de expandir o rosto de olhar para os lados fazer várias coisas para você então começar a movimentar toda a musculatura musculomasseter toda a musculatura envolvida nesse eixo aqui do seu corpo cara, eu percebi uma coisa e eu não sei se foi um acaso, sei lá ou realmente tem algum algum sentido na época que eu meditava todos os dias tava bem buda também tava bem sereno e tal eu tinha eu ficava um pouco mais parecia que eu tinha o olho um pouco mais aberto sabe como assim mais aberto? tinha o olho mais aberto então, por exemplo hoje eu fico assim como se estivesse com o olho cansado certo você acha que você ficava mais assim? é, eu vejo fotos e eu tipo não ficava assim, entendeu? mas eu ficava parece que hoje eu sinto que tem uma tensão realmente no olho assim, principalmente ah, não sei sim, porque o olho relaxado também é bom tem um exercício que eu faço com o pessoal que é a meditação de atenção unifocada então você selecionar um ponto fixo e manter a sua atenção ali eu gosto de fazer em duplas olhando no olho da pessoa e você relaxando seus olhos do ponto que você simplesmente para de piscar você consegue ficar aqui até 20 minutos você vai ficar o tempo que for entrando nessa experiência aqui de relaxamento aí o corpo gera algum tipo de tensão gera algum tipo de movimento e aí você aprende a relaxar nessas sensações e conforme você sustenta esse espaço visual com a outra pessoa é profundo você vai abrindo lugares assim de conexão que são muito profundas e você pode até fazer eu combino isso junto com práticas de respiração quando você menos vê você está vendo o rosto da pessoa se mexer você está vendo parece que você está vendo além do óbvio você está vendo além das facetas que você joga sobre ela além das impressões que você mesmo joga sobre ela então é uma forma de você se conectar com outro ser humano assim que é bem profunda e traz uma visão terapêutica muita gente chora nessas práticas também porque começa a acessar assim lugares de quando foi a última vez que eu me permiti ser vista inteiramente vista trocar olhar com alguém porque hoje você anda na rua as pessoas evitam as pessoas não tem contato mais umas com as outras a gente mora em tribos verticais que a gente não sabe nem o nome do vizinho a gente entra no elevador a gente quer evitar a gente não quer falar sabe e isso é muito um lugar de dor nosso sabe a gente não nasceu assim a gente nasceu através a gente se desenvolveu unido sabe a gente se desenvolveu sendo brother a gente se desenvolveu sendo medo um do outro é verdade faz sentido então a gente está num a gente só está aqui agora porque a gente se organizava em pequenos grupos de 20 até 50 humanoides ali até hominídeos ali que então eram capazes de se organizar e articular palavras e então caçar e sobreviver só por isso que a gente está aqui agora aí hoje em dia não hoje em dia todo mundo se isola e não tem tempo irmão hashtag sem tempo para abrir uma conversa com um estranho sabe e isso é um lugar de dor muito profundo assim para a maioria das pessoas hoje a solitude a falta de pertencimento que a gente quer pertencer e é um lugar assim que demora muito às vezes a pessoa conseguir tomar consciência que é isso que está afligindo a vida dela sabe que é essa falta de pertencimento de se sentir sozinha de se sentir desamparado fundamentalmente só que aí tem uma magia aí também que é o seguinte que por mais que a gente tenha egrégoras monte de grupos que nos dê amparo que a gente possa ser inteiramente a gente livre do medo do julgamento livre do medo de que vão pensar de mim de como eu sou será que eu sou adequado aqui ou não que perceba assim a gente só começa a escolher nossos amigos por exemplo quando a gente está adulto até tu chegar à vida adulta tu não escolheu teus amigos teus amigos são fruto do acaso então tu foi para a escola tu se relacionou com aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a fazer parte da tua vida cocriam com você a sua psique influenciam na sua mente nos seus comportamentos e aí depois na vida adulta se pá você começa a se abrir para conhecer novas pessoas faz um hobby novo e tal e outras pessoas outras egrégoras começam a entrar para a sua vida você escolhe quem vai visitar tua casa quem que você vai chamar para um jantar para ir na tua casa e aí você começa a ter um novo ciclo de identidade vamos botar assim e tem momentos cara que ser humano se toca se ele se sente adequado e pertencente àquele grupo sim ou não então muitas vezes na adolescência a gente se sente ah o diferentão ou então tipo ou a gente é do grupo do popular ou então a gente não é a gente é um avulso ou a gente passa por esse momento ou então a gente chega na vida adulta e a gente vai fazer amizade com o pessoal do trabalho mas ainda assim pode acontecer de não se sentir inteiramente pertencente àquele espaço aquelas pessoas aquelas ideias aquelas trocas e o que acontece muitas vezes as pessoas começam a falar assim não mas eu não tenho o que fazer e entram em processos mais depressivos ou então metem o louco caem no mundo vão buscar a sua verdade ou então buscam terapia ou então buscam um processo de autoconhecimento sabe vão buscar uma religião alguma coisa vão procurar alguma coisa a gente fala assim cara aqui não é meu lugar onde que é então onde que é meu lugar e eu acho que a grande magia é quando a gente começa a entender que o nosso lugar é dentro demora pra gente perceber isso que é dentro e eu sei que pro cético né galera eu gosto de falar sei que tem uma galera assistindo assim cara eu já fui muito cético sabe de não acreditar absolutamente nada do que eu tô te falando é eu sei que eu chego pras pessoas e falo assim cara você tem que sentir mais sentir o que? o que é pra sentir? eu tô aqui tô sentindo a madeira que é pra sentir? essa frase não faz sentido sabe na cabeça da maioria das pessoas porque a gente tá muito desconectado desse corpo quando eu falo assim desconectado desse corpo quanto prazer você consegue sentir nesse corpo quantas sensações você consegue sentir nesse corpo o quanto esse corpo tá aberto o quão profunda a sua respiração o quanto esse corpo tá aberto pra interagir com outro ser humano e não se sentir ameaçado por outro ser humano sabe então a gente se abrir assim pra esse lugar que a gente tá falando da atenção misturada com a receptividade e com o sentir a gente hoje nossa cultura fala muito sobre produtividade foco um milhão de receitas mágicas pra você desenvolver a sua atenção eu vejo poucas falando sobre desenvolver a sensibilidade a sua capacidade de perceber o mundo de maneira intuitiva porque o mundo está falando com você 100% do tempo através das pessoas através das expressões através do raio caindo em cima do lago e tá acontecendo 100% do tempo você só não percebe quando você falou da sua meditação ter desenvolvido a sua atenção você amplia a sua sensibilidade também isso vem junto é isso que eu assim a minha maior dúvida e eu acho que a coisa que eu mais sinto falta de ter uma rotina de meditação mesmo e de autoconhecimento mesmo sabe que é essa questão da sensibilidade cara porque eu lembro que quando eu tava meditando assim realmente olhando mais pra dentro até por querer amar amando mais as pessoas sabe várias coisas assim estando mais aberto e tudo mais eu eu tenho tipo assim as vezes eu conversava com a minha namorada e eu sentia coisas e dar uma resposta ela começava a chorar entendeu assim de como se nossa faz tudo sentido eu conseguia entender mais o que as pessoas estavam passando entende foi isso que eu era totalmente cético também eu comecei a meditar porque um cientista falou que era bom o que é ótimo pois é aí eu falei tá então eu vou começar a meditar aí eu comecei aí eu comecei a ter experiências transcendentais aí eu porra maravilhoso o que eu faço entendeu e essa sensibilidade cara é como você sabe eu sempre quero sentir isso de novo sim cara como que você vê isso como a gente desenvolve essa sensibilidade meditando é uma bela ferramenta assim é mais simples né que é desenvolvendo a atenção sobre o momento presente então assim um exercício simples que qualquer pessoa pode fazer cara de olho aberto mesmo né pra quem tem essa dificuldade porque assim pra gente meditar de olho fechado é maravilhoso é o que eu faço mas você vai abrir espaço pra suas inquietudes virem à tona então tudo aquilo todas as suas angústias o e-mail que você esqueceu as inquietudes mais simples os e-mails que você esqueceu de mandar o whatsapp que você não respondeu começa a vir à tona que é as suas ansiedades e se você atravessa isso sabe tipo assim tá bom beleza tem que fazer isso mas não vai ser agora deixa embora a mente vai trazer outra coisa daqui a pouco outra coisa daqui a pouco outra coisa aí dependendo do tempo e da quantidade de prática que você tem daqui a pouco tá vindo essas inquietudes mais antigas imagina que é uma fogueira e a tua consciência a tua atenção tá queimando a lenha a lenha é tudo aquilo que você botou ali que atrapalha a sua pura chama de consciência a sua atenção de tá tipo queimando no seu pleno vigor sabe então tu botou ali coisas é não sei nem se essa analogia da lenha faz sentido agora essa analogia eu não tô acho que eu me confundi agora mais lenha mais fogo mais atenção acontece mas assim imagina que você botou sei lá pedra pedra com lenha e você tem que remover e deixar só o diabo da lenha cara deixar só a chama acontecer mesmo dar atenção dessa consciência mesmo que aquilo que a consciência é aquilo que tem ciência é aquilo que percebe ter consciência é ter ciência é perceber agora nesse momento eu percebo uma sala percebo você e tudo mais e tal isso é a consciência é aquilo que tá aqui é aquilo que está aqui por trás desses olhos olhando pro mundo à sua volta e que eu acho que é um eu que eu acho que é Carlos isso é só um pedaço do que é do que é de fato que tá aqui né abre um assunto abre um assunto profundo aqui pra gente falar mas quando a gente abre esse trabalho de investigar a si mesmo trazendo a atenção pra dentro tudo aquilo que gera inquietação na gente começa a vir pra cima começa a borbulhar e vai começar pelas coisas mais simples mais corriqueiras mais próximas desse momento presente então as coisas que estão acontecendo agora que você esqueceu de fazer por exemplo e daqui a pouco começam a vir coisas mais antigas mais profundas mais complexas mais duras de se olhar e por isso que gera tanta inquietação ficar uma hora meditando sem parar sem se mexer por exemplo é uma prática muito avançada é uma prática difícil pra boa parte das pessoas só que nesse trabalho cara vai chegar ali no minuto 40 assim meu Deus do céu que eu tô fazendo minha vida pra que eu tô fazendo isso e tal é ali que começa a vir começa a vir o joelho do trigo é ali que começa a vir a parte mais transformadora é ali que começa a vir